E aí gurizada do YouTube, aqui se liga o meu canal, tudo bom com vocês aí molecada? Bom, fazendo aí mais um vídeo de servidores, na verdade esse servidor aqui já é um pouquinho famoso por ter feito alguns vídeos, inclusive uma live stream, minha primeira live stream foi feita com esse vídeo, e hoje fazendo pela primeira vez uma vídeo apresentação com um dos donos do server, que é conhecido como Victor Mew, ou Mew, né, os dois tanto faz que os dois estão na conta, como é que você está? Como é que você está? Bem. Então tá bom, continuando aí pessoal, infelizmente era pra mim ter gravado um pouquinho há tempo atrás, era pra mim ter feito live stream, só que infelizmente não deu tempo pra mim baixar. Então, né, continuando, infelizmente agora eu estou fazendo um vídeo, mas assim, está muito bom, eu na verdade não estou fazendo o vídeo no monitor mais, estou fazendo uma TV minha nova que eu ganhei, achei muito interessante que a minha mãe me deu a ter, quer dizer, não a minha mãe é assim, na verdade foi uma promessa que ela me fez, então aí ela se ferrou com essa promessa que ela teve que pagar, mas então aí continuando, estamos no meio do evento que ele está fazendo, estou catando bastante coisa com essa picareta 7, God 7, né, mas aí continuando sobre esse server, né, fale a respeito, né, do servidor que você falou que ia trocar o host, né, não sei se é o IP ou host, tanto faz, então explica aí algumas características do servidor. Bom, não sei o que explicar, né, mas... Não, explica aí, você que é o dono do server, você que mexe com o plugin, mexe com o pagamento dos vips, aí você tem que explicar também o server, eu estou te ajudando aí agora. É, né, nós temos os host, nós temos os vips para comprar, o qual nos ajuda a pagar o host, fica 24 horas e... Sim, sim, mas assim, a respeito, a respeito disso, né, sobre muitas pessoas que têm perguntado sobre esse servidor, me falaram que existe muito lag, né, e... E aí, então, tendo essa resposta, né, você falou que ia trocar o host, será que pelo host novo vai resolver esse problema? Pois nós vamos colocar um host de capacidade de 116 players, com mais memória do que esse, valendo 150 reais por mês. Quando foi que esse server foi fundado? Nós temos servidor desde o 2010 ou 2009, Sempre mudando de IP e também mantendo diferentes modelos, nomes, tipo Especial Craft, Zumbi Craft, Louco Craft, tudo foi assim até desenvolver o Vida Louca e o qual nós vai parar no Vida Louca. Mas assim, quando vocês começaram, vocês nem pensavam que vocês ia fazer esse tanto sucesso com os hosts, né, Vocês começaram por via ramache, que é baboso. Não, nós nunca começamos por via ramache. Mas eu lembro que vocês, assim, teve uma época que a situação... Teve uma época que nós deu uma recaída e nós teve que abrir o servidor via ramache por um certo tempo até nós der conta de pagar um host. Só pra falar, tão flodando aqui a mina, tá? Hã? Tão flodando aqui a mina, tá? Cheio de água aqui. Caralho. Nem vou falar quem foi. Quer dizer, na verdade um idiota colocou gelo aqui e aí o outro idiota veio lá e quebrou. E o idiota que quebrou fui eu, lógico. Mas então aí, continuando... Deixa eu pegar aqui uma comida pra mim. Que tipo EVP? Cadê? Ah, que beleza, não cato. Mas aí, continuando, temos mais um evento. Qual evento é agora? Explica aí. Explica aí qual evento, fera. Agora vai ser um drop de P4, né? Você não falou que ia dropar P12? Tô querendo P12. Eu já dropei. Eu tô querendo P12 aqui, tipo... Eu já dropei. Ah, é tipo, eu catoi um ink 5 P6 há um tempo atrás, aí eu deixei guardado. Aí, ó. O cara tá ali em cima, com o mateio aí cantado. Quanta gente aqui, os noobs, fica esperando. Vamos então, continuando. O evento drop de P4. Eu não quero catar P4, porque é um pé no saco. P4, aliás, né? Sem ressentimentos. P4, proteção contra fogo? Ah... 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 Vamos então catar. Tô pre... Não, mas, tipo, tem que 5 P6, né? Aí vai saber. Mas eu tô aí, continuando aí, pessoal. É... No caso vocês se interessem pelo server, né? Eu tô deixando o link na descrição abaixo do site. É... No site também, ele vai... Ele vai mostrar... É... O IP do servidor. Vai mostrar suas características. Vai mostrar como você comprar VIP. Os itens especiais, né? Vamos então aí, continuando. Legal que nos plots, assim, foram todos customizados, né? Que tem uma carinha de um trouxa. A outra é do... Do Homem-Aranha... Modo... Quero avisar aqui nos plot.me, agora tem fly. Ah, sim, né? Porque, tipo, nos antigos plots, né? É... Possui a fly. Porque você desativou os plugs. Inclusive, eu... Uma das minhas... A minha mansão ficava lá. Eu tenho que fazer um novo aqui, né? Ah, eu acho que sua mansão ainda tá nos antigos plots. Não sei se nós vai deletar. Não, mas se... Ah, nossa. Quando você for deletar, você avisa que eu já... Eu tiro e faço uma nova. Porque... Eu tenho que mudar tudo lá. Eu vou fazer, acho que nos novos plots. Aí você reseta os antigos plots, né? E coloca... E só deixa os novos, porque... Os novos são... Não dá tanto lag, certo? Vamos então aí, continuando. Mais uma vez, o cara tá teletransportando todo mundo. Dropando aqui 7. Ah, você pode esperar, porque agora eu tô dropando os itens aqui também. Na... O kit PVP mudou também, né? Que eu tô percebendo. É, mudamos. Ah, legal. Gostei também. Tem gente... Os... Os VIP tem acesso a kit PVP2, que é um kit... Vamos lá, vamos lá. Drop... Similar... Go, go. Vamos começar a dropar uns dimas aí. Não gosto de dimas. Nós já tô dropando um pack aqui. Dropar esses dimasinhas aqui, ó. Vou dropar outro machado zelo só. Vou dropar outro machado zelo. Não, 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 não. Dropa pra mim. Dropa. Cadê, 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 cadê. Kit Zeus. Kit Zeus. Barra, Kit Zeus. Nossa. Manjums aí, manjums aí. Você falou kit Zeus, ô louco. Ah, só pra falar, pessoal. Vocês estão pensando que, tipo, eu tenho parceria com eles, assim, parará-pão duro. Mas, na verdade, o Victor Mil me baniu um tempo atrás. Eu pedi pra hoje ele me desmaiar. Pelo menos pra fazer o vídeo do server, né? Infelizmente eu, como engraçadinho, chamei ele de noob e ele não gostou. Aí eu fui banido. Opa, manja um sete aí. Opa, opo, 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 opo. Ah! Gosto que eu capo uma picareta. Vou jogar mais, jogar mais. Tô querendo bastante. Não, não é isso não. Oxi. Oxi. Cadê o C? Cadê o C? Cadê o C? Ah, tá ali. Continuando aí. Deixa eu deixar só a faixa do Skype aqui. Poxa. Tô passando aqui. Opa, tem bastante cabeça. Tem bastante cabeça. Catar umas cabeças aqui pra fazer coleção lá. Né? Cadê esse cabeça? Cadê esse cabeça? Ah, os caras tão jogando calça de diamante. Putz. Tô jogando ali lápis lazuli. Né? É... Continuando a respeito dos eventos. Quais eventos novos? Existem, na verdade, eventos novos que foram colocados ou não? Gladiador. Gladiador, qual é o valor? Quer dizer, qual é a premiação? P12. Pro primeiro colocado e a partir do segundo? O segundo não possui. Aí, ó. Já que até umas cabeças sul, vou poder colocar no meu mural, né? Pra ficar... Pra ficar legal lá nos meus plots. Você sabe que você pode pegar ainda os seus plots, menino? Não, mas nos meus plots foi resetado há muito tempo e eu perdi. Então, assim... Deu... As cabeças na qual você fez o vento, eu perdi tudo. Eu acho que seu plot mega tá lá. Então, tá, mas as cabeças... Ah, tá tudo lá. Só que, tipo... Há muito, muito tempo atrás, você resetou os plots. E quando você resetou, né? Você... Eu tinha os itens guardados. Tipo, as cabeças do Nathaniel, era as cabeças daquele... Daquele Zol. Porque... Era muito raro. Tipo, cada pessoa que, tipo... Nossa, cadê os... Antes que os caras até... Ah, tá indo pra lá. Tipo, quando os caras, assim... Pendiam as cabeças, assim, raras. Quando os moderadores da pessoa, os cargos da staff, não possuía, né? É que... Cara, antigamente não era... Não, cê tá... Cê tá dropando a bota de Dima, pensava que era P4 Inc. Oxi. E eu não tô dropando mais. Ah. Cê tá onde? Hã? Cê podia dropar um kit Zeus aí pra nós. Cara, seu plot me antigo vai ser excluído, cê sabe, né? Que dia? Amanhã? Amanhã? Tô tem que começar a fazer um novo. Barra plot me... Alto. Opa. Alto. Fazer um novo plot... Ué? Oxi. Oxi, oxi. Fazer um... Fiz um plot me alto, oxi. Eu te teleportei. Não, mas então, assim... Eu ia fazer um plot lá nos novos plots lá, pra eu poder ficar... Pra eu poder dar um site familiar e vindo. Que merda de cachorro aqui na casa do Victor, amigo. Tira essa... Essa aqui vou colocar agora no capacete. Legal, agora eu tô com o PC Zinq5. Opa. Aí. O PC Zinq5. Ainda tinha uma... Ah, eu tinha umas coisas de... Do... Do VIP ferro ainda pra vender. Nem tenho. Ó, ainda tem capacete. Isso é legal. Tenho... Não tenho mais arco. Deve ter espada. Espada tem um monte. Que legal. Em quebravo 4. Feio da 5. Playagem do Espectro. Nether Stalk. Eu podia... Ó. Nether... É... Fungo do Nether. Fungo do Nether, ninguém tá possuindo mais aqui, né? Eu acho que... Não. Você podia deixar... Ó, porque tipo... Ainda tem... Ainda tem minha plantação ali embaixo. Quer dizer, tinha, né? Tem alguém... Um louco. Peraí. Destruir o servidor e ter que resetar. Nooo. Lô, bicho. Cara, foi... Cara, até descobri esse bug. Foi muito difícil. Nós fez... Nós mudou de servidor. Nós mudou o servidor completo. Aí depois que nós fez descobrir o bug. Aqui ainda vale do pet? Aqui ainda vale pet? Não, mas logo, logo nós vai voltar. Porque, ó. O meu pet pode ser um Enderman. Olha aqui também embaixo da minha plantação. Eu tenho um monte de Enderman. Os caras não compram? Caralho. Como você desceu, hein? É... É subterrâneo. Tem uma... Tem um bloquinho ali que eu tirei. Aqui é a minha plantação de fungos. Ficou desativada há muito tempo. Aí eu pegava o machado com o fortune. E ia ver o que catar. Dava bastante coisa. Aí, tipo, você deixar... Se você deixar o fungo do Nether raro aqui... Aí o que acontece? Eu começo a fazer dinheiro. Porque os caras vão comprar pra fazer poção. Você podia vender Blaze e Rod. Você podia... Cara. Ah. Uma coisa que eu... Que eu achei muito raro é umas coisas aí de servidor louca. Tem muita gente que é tão... Tão alta que desrespeita as normas. O servidor... Eu vou sair aqui rapidinho. Deixa eu guardar agora. Eu vou resumir meu vídeo, cara. Ficou muito ruim. Ficou sem som. Ô, tem cargo pra staff? Hã? Tem cargo pra staff? Ainda não. Posso ser... Tipo, eu posso ser um moderador e ajudar os caras. Que legal ajudar os caras que não servem. Moderador é a Gabi 565. Minha prima. Ai, 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 ai. Se eu falar pra você que ela tava catando uns P5 e X6 por dano pro Pedroca. Quem? Essa Gabi 565, tem uma skin assim, de menina mesmo. Tava doando uns... A última vez que eu joguei, tava doando uns itens pra um tal de Pedroca 19, alguma coisa. Pedroca? É. Cara, falando primeiro. Ela não sabe pegar coisas encantadas. Ela tem o Game Mod. Ela foi dando o livro P4 e Link 3 pra ele. Sabe por que eu sei? Porque, é tipo... Que os caras vão lá, né, no Game Mod e acham o livro P4. Aí eu fui lá na frente. Ela jogou, quando ela jogou na frente, eu já fui na frente e recebi o livro P4 e Link 3. Aí já fiquei um pouco feliz. Só que eu usei... Na memória que eu usei o livro, eu morri. Bom, então aí, terminando o vídeo, né, sobre a apresentação do sub-dono e também o suporte do server da louca, né. Como eu já disse... Como eu já disse, que esse aqui é um server full PVP, eu disse numa live stream nos vídeos passados, né. Quem curte bastante full PVP, quem também curte assim... Fazer pixels... Fazer casas assim boas, assim... É, venha... Venham a esse server, né. O VictorMil, o Mil, né. Tá disponível no... Tanto no como site, né, e-mail, tanto como no jogo, né. Sempre... Eu também posso ajudar vocês pra algumas informações, porque eu também conheço o server, conheço eles... Há muito tempo, né. O Jorginho jogava um server aí, eles fizeram um server... Aí eles começaram a fazer o server e me chamaram. Aí, infelizmente, eu tive que ser player, de ver se tal... Não, eu era um jata moderadora e eu não quis ficar muito tempo, porque não tinha muito comando, mas não me importou tanto, né. Mas tô continuando, nem vou falar, vou cortar essa parte. Uma notícia. Galera, entra logo no PVP, caralho, que tem muita gente sem ir. Então aí, tá dada a dica pro dono, né. É fácil de conseguir servers no... Sete e espadas, machados, arcos, aí nesse... Cara, é muito fácil. Muito fácil de ter muitas coisas aqui logo, rápido, P4, P6. Não é, na verdade, assim, não é coisa, são itens, incluindo os itens raros, que na qual eu tô possuindo agora, né. Tipo, como picareta God 7 e a espada, aí os... E os 7 Zeus, né. Mas tô continuando, né. Inscreva-se no meu canal, comenta e dê um like no vídeo. Em breve eu postarei mais vídeos para servidores de Minecraft 5.2 e live streams, eu acho, né. Então fique com Deus e até a próxima no canal. Fui!